Música 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 Olá pessoal do YouTube, aqui está meu amigo Fala aí lá Viagem é muito bom, tá moleque Sento aqui no Mario Tennis, Game Boy Bola, beleza Primeiro jogo aí da Class Vanished, que é essa quadra verde Mas Eu tinha visto que o rapaz Tem mais equipamentos que eu poderia comprar sapatos Depois Vamos ver Eu quero alguma coisa, é claro Porque eu comprei equipamentos Pro Vamos ver a raquete, raquete tem uns aí aqui Ah Tem raquetinha pequena também Música Música Não tem raquetes 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 Agora temos um outro sapato Aqui aumenta a velocidade Para diminuir a reação e stop Vamos ver aqui Olha lá, estou com sapatinho, qualquer coisa que não der certo, a gente tira, não tem problema não. Nós estamos com sapatitos novos, estou com aqui uma raquete, aí também customizada, raquetona verde, vamos ver como desafiar os membros. Vai pedir quatro, quatro jogadores. Vamos lá, quem vai jogar? É você Gordinho, Gordinho vai jogar! Todo mundo sabe as regras, não precisa explicar nada, nada, então vamos lá. Caramba, Gordinho é fera! Caramba, essa eu perdi na bobeira, que travou a minha bonequinha. Caramba, essa eu perdi na bobeira, que travou a minha bonequinha. E vamos lá? Ah lá, peguei você, malato. É. A ver se faz ficar a bola, fica mais rápido assim. É uma quadra diferenciada. É uma quadra diferenciada. Vai, Power Master. Que marcada, mano. Eu sabia que as partidas seriam cada vez mais disputadas. Pegar um B, garota. Eu gosto de ficar na rede. Tirei na droga. O que é que é isso, Power Master? A pior é que é o B, garota. A pior é que é o B, garota. Tá. Vamos hoje de novo. A pior é que é o B, garota. Cadê o B, garota. Tem que acertar. Aê, primeiro. Segundo game. Pessoal do game. Vou te contar, os partidos estão cada vez mais difíceis. É assim que funciona, é assim que é É isso aí, tá bom, vem o caminho Quero ver como é que é Quero ver como é que é Beleza, é assim que eu faço Beleza garoto A vez conseguimos Uma jogadinha típica Típica garoto Maravilha Se levanta a bola Você tira ele da jogada A garoto Muito lindo Não dá garoto Não dá não Vou fechar o sete Maravilha 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 Que merda Chora boy Ah, garoto, eu tô pegando jeito, pensando no que é. Quero tirar ele da jogada, essa bola alta. A garoto, uma boa pingada. Tchau, tchau. Checo. Mais um ponto para o Power Master. Mais um Gamer Caminho. Canal do Power Mafia. Somente o canal do Power Mafia. Tem ele. Ele que está aqui hoje presente para você aqui no YouTube. É o Power Mafia. Vamos lá, vamos fechar alguém. E aí, recuse, imitações. Somente o Power Mafia faz assim, com medo. O que é isso aqui? Vamos lá, chega ele e pronto. Vamos fechar. Chora, boy. 3-0. Tchau, tchau. Você se esforça, mas não se esforça bastante. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Cíquia Faça. Break Point. Caralho, Power Mafia. Coisa feia, ó. Vamos lá, garoto. Mais um Gamer 4-0. Vamos fechar logo essa partida. Você assiste Maravilha Tênis aqui no canal do Power Mafia. Não é todo canal que traz jogos de Game Boy. Pensa no que? É aquilo que é o Power Mafia. É coisa diferenciada, mano. Ó o que, Power Mafia? É o que é o Power Mafia? É o que é o Power Mafia? É o que é o Power Mafia? Pensa no de novo. É o melhor do que é o Power Mafia. Por favor, tira o carinho da jogada! Carota, você tá chorando muito, Pudinho. Carota, você tá chorando muito, Pudinho. Caral. Vem que foi buscar, hein, rapaz, vem que foi buscar o ponto da partida, hein. E tchau, tchau. Partida. Qual é o mar, né, garoto, ganhei, venci da vida. O bando ficou completamente sem expressão. Mais 400 de XP, vamos lá, garoto, subindo dois mil, vem. Vamos ver como é que eu tô aqui. Vem ver meu desempenho. Vem, vindo a subir pro Rank 4, da Friendship Church. Vem ver, eu tenho a Amy e tenho o Kevin. Agora sou representante da academia, você é o rei da focada, mano. Opa, 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 o que aconteceu aí, tá chegando mais gente. Ah, não vem pro povo, essa partida foi justa, você não vem com esse negócio. Eu consegui, Nina. É isso aí. Você bateu a Travel Team Member. É vencer um membro do time de viagem, é isso? Exatamente. É legal, sim senhor. E esse rapaz aí? Posso fazer expulsão agora, é isso? É nóis, tamo junto, é? Beleza, garoto. Exatamente, faço parte do time de viagem. Posso trabalhar duro pra representar a academia. Tem tudo que você tem. Que felicidade, olha aí. Nina com a mão no coração, aquele cabeção enorme. Perdeza, hein? Continua, está dizendo que continua. Perdeza, garoto. Mas é um semifinal aí, não é nem um final. Ah, garoto, não terminou ainda não. No próximo vídeo, vamos saber o que aconteceu. É verdade. Então, um abraço do seu amigo. Power Mafia, pra você.